Uma família que mora na cidade de Santana do Paraíso, no Vale do Aço, recebeu uma visita inesperada. Trata-se de uma onça parda de médio porte. Eu, hein? Misericórdia. Essa que apareceu correndo ali, Bebiano? Essa onça tem que visitar a sua casa, Bebiano. Ô, Marcos, já pensou uma onça dessa chegando aí pra te visitar e te dar algum recado do Júnior Albuquerque? Deus me livre, viu, Nico? Deus me livre. Olha só, essa onça, ela foi vista, né, circulando pelas ruas ali do bairro Parque Caravelas, no município de Santana do Paraíso. Os moradores, então, acionaram os bombeiros e os militares foram até o local, porém, a princípio, na noite de domingo, esse animal não foi visto ali pelas imediações. Um novo chamado foi feito na manhã dessa segunda-feira, portanto, os militares foram até o local e encontraram, né, essa onça parda nos cômodos de uma casa na rua Taubaté. Os militares, então, os bombeiros, acionaram uma equipe de veterinários, tanto daí de Governador Valadares, quanto do Cebos, o Centro de Biodiversidade da UZIPA, aqui em Patinga, para aplicar um tranquilizante para, assim, fazer o resgate do animal. E todo esse trabalho também foi acompanhado por profissionais do IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas. Os bombeiros, então, carregaram a onça parda, depois de aplicar esse tranquilizante, colocaram, né, essa onça em uma gaiola apropriada e levaram para o Cebos, o Centro de Biodiversidade da UZIPA, que fica aqui em Patinga. Inclusive, hoje, Nico, a gente esteve de manhã conversando com o médico veterinário responsável pelos Cebos, que é o doutor Lélio Costa e Silva, e eles nos informou que a onça está bem, né, já se alimentou, aparenta ter ali a idade entre 3 e 4 anos, é um animal novinho, né, que estava circulando ali pelas ruas, né, do bairro Parque Caravelas, em Santana do Paraíso, e, a partir de agora, inicia uma bateria de exames para, assim, Nico, né, reintroduzir esse animal na natureza. Esse trabalho será feito pela equipe do IEF aqui no Vale do Aço, que vai definir quando isso vai acontecer e em qual local essa onça será reintroduzida. E, por conta, né, dos incêndios florestais que têm ocorrido com frequência, os bombeiros acreditam, né, que os animais silvestres, né, estão circulando pelas ruas, né, pelos bairros aqui da cidade, por conta dessa triste situação que a gente vive nesse momento. Recentemente, Nico, além dessa onça parda, uma capivara foi flagrada circulando pela área central de Ipatinga, por conta, né, dessa triste situação que a gente vive por aqui. Os animais, eles saem ali do seu habitat natural e vão procurando ali, né, alimentos, né, pelas ruas, pelos bairros, fugindo dessa fumaça toda, porque nem os animais estão aguentando isso, viu, Nico? Eu volto com você. É, tem sentido, né, esse raciocínio, o seu respeito às queimadas, né, que é o habitat deles, né, que está sendo destruído, aí tem que vir para o campo, né, aí, sorte daquele, né, ô Marcos, que pode receber uma visita dessa na sua casa, que é uma visita honrosa, né, quem é que não gostaria de estar em casa e ver passando uma onça parda, né, no quintal, né, Gabigol? Quem é que não gostaria? Marcos, por exemplo, e Rodney, trabalhando ali na sucursal da TV Leste, o que é que custa uma onça parda chegar lá e ficar olhando para eles lá dentro, né, pelaquela porta de vidro? Seria uma imagem bonita, né? É, eu vou deixar essa parte para vocês, que eu não estou querendo receber esse tipo de visita aí não, viu, Marco? Um abraço para você, é, animalzinho, é, a gente está destruindo o meio ambiente, é, o lugar onde eles vivem, é.